Em uma certa madrugada dessas, eu estava em casa, eu moro sozinho e trabalho à noite, quando estou de folga, sempre durmo tarde, eu estava assistindo TV e resolvi ir até a cozinha, pegar algo para comer, minha cozinha fica nos fundos da casa, que dá para o quintal, com bastante árvores e mato, Eu percebi que os cachorros estavam bem agitados, latindo muito, fiquei inquieto e imaginando que fosse um ladrão, eu corri para pegar meu celular e algo para me defender, a primeira coisa que vi foi um rodo, eu o peguei e fui espiar pela janela, Antes de chamar a polícia, quando vi a sombra de um animal enorme, parecendo um urso, com orelhas muito grandes e pontudas, ele estava tentando entrar no galinheiro, queria roubar minhas galinhas, Pensei em chamar a polícia na hora, mas não pensei como iria explicar, resolvi então, resolver o problema sozinho, dei a volta pela frente da casa, juntei várias pedras e fiquei escondido atrás de uma árvore e comecei a jogar pedra nele, Logo quando comecei a jogar pedra, o bicho ficou furioso, soltando um tipo de rugido, me procurando, parecia que estava bem raivoso, fiquei com um coração acelerado me tremendo de medo, Eu queria sair dali, não queria ficar em casa sozinho com aquela coisa lá fora, eu mandei mensagem para um amigo que morava bem próximo de mim, felizmente ele estava acordado e me abrigou, Eu saí pela frente da casa e corri para a casa dele, quando contei a ele o que havia acontecido, ele começou a rir de mim, não acreditando que eu, um homem feito, havia saído de casa com medo de um lobisomem, mas fiquei na casa dele até o dia amanhecer, No outro dia voltei para casa e fui ver o estrago, um de meus três cachorros havia sumido, havia penas por todo lado, o bicho havia pegado quatro galinhas, meu amigo vendo aquela cena junto comigo, finalmente acreditou na minha história, e se essa coisa voltará algum dia, eu ainda não sei, O unHاجelo estava conseguiu, não sei oculptuante, eu ainda não sei o que eu desejo, eu ainda não sei, eu ainda não sei não, eu ainda não sei, eu ainda não sei ou ainda não sei, eu ainda não sei o limite, mas vou te's Missouri pero eu ainda estou sozinha, eu ainda não sei embora e eu ainda sei o que eu envolveu, não sei o que você deve ter bilí, mas eu sei o que eu posso te dizer Meu nome é Manuel. Sou um homem que trabalha na cidade junto com a minha esposa, mas que nos finais de semana e feriados preferimos ficar em nosso sítio, longe da agitação da cidade. E para nossa bênção, nosso filho também tem o mesmo gosto que o nosso. Minha esposa se chama Maria e nosso filho Pedro. Nossa vida é tranquila, marcada pelas estações e pelo trabalho na terra. Em um certo final de semana de quaresma que estávamos no sítio, a Maria sempre faz questão de dizer, durante a quaresma não devemos sair à noite. Ela acredita firmemente que esse é um tempo de resguardo e que o perigo espreita na escuridão. Embora eu respeitasse suas crenças, nunca havia dado muita importância para isso, até uma certa noite. Era uma noite de sexta-feira, no mesmo dia em que havíamos chegado no sítio. Uma grande festa estava acontecendo na praça da cidade. O Pedro estava empolgado para ir. E eu também estava curioso. A cidade raramente oferecia algo diferente e animado. E quando mencionei a ideia, a Maria ficou séria. A Maria, com os olhos cheios de preocupação. Manoel, por favor, não vá. É quaresma. Você sabe que é um tempo perigoso. Fiquem aqui esta noite. Eu dei um leve sorriso tentando aliviar sua preocupação. Maria, são só histórias antigas. Vamos e voltamos rápido. Eu prometo. Apesar de seus protestos, Pedro e eu nos arrumamos e pegamos o carro. E tomamos rumo para a cidade. A festa estava animada, cheia de música, risos e danças. O Pedro se divertia com alguns de seus amigos, que ele tem na cidade. E eu aproveitava a noite fora do comum. Porém, o tempo passou rapidamente. E logo percebi que já era madrugada. Pedro, é hora de ir. Eu o chamei. Sentindo um leve arrepio ao lembrar das advertências de Maria. Ele concordou e nos dirigimos de volta para o carro. A estrada de volta ao sítio estava deserta e em volta de uma escuridão profunda. A única iluminação que víamos era a da luz amarela do farol do meu carro. Foi então que algo estranho aconteceu. Há cerca de um quilômetro e meio para chegarmos no sítio, ao nos aproximarmos de uma curva fechada, duas figuras surgiram na beira da estrada. No início pensei que fossem pessoas comuns, talvez pessoas bêbadas voltando da festa. Mas conforme nos aproximávamos, a aparência sinistra das criaturas se tornava mais clara. Eram altos, com corpos magros, e nos olhava de uma forma diabólica. Suas bocas estavam abertas, e eles emitiam sons realmente assustadores. O Pedro gritou. Pai, o que é isso? Sem pensar duas vezes eu acelerei o carro, decidindo que a melhor opção era passar por aqueles seres rapidamente. As criaturas se lançaram contra o veículo. Seus corpos bateram com força no capô. O impacto foi forte, mas continuei acelerando, sentindo o carro tremer com a colisão. Olhei pelo retrovisor, esperando que a criatura nos perseguissem. Mas elas ficaram para trás. Meu coração batia forte, e eu sentia minhas mãos tremendo ao volante. Pai, o que eram aquelas coisas? O Pedro perguntou. Não sei, meu filho, mas vamos chegar em casa rápido. Quando finalmente chegamos ao sítio, a Maria estava na porta. Parecia até mesmo que ela sabia o que tinha acabado de acontecer. Ela nos olhava com o olhar de alívio misturado com preocupação. Ela sabia que algo havia acontecido, mesmo sem que tivéssemos dito uma palavra. Naquela noite, sentados à mesa da cozinha, contei a ela o que vimos. Ela fez o sinal da cruz e murmurou uma oração. Seus olhos brilhavam com um misto de medo e alívio. Na quaresma, coisas sombrias acontecem à noite. Vocês tiveram sorte de voltar para casa sãos e salvos. Nunca mais duvidei das advertências de minha esposa. E aquele encontro aterrorizante nos marcou profundamente. Pedro e eu nunca mais saímos à noite durante a quaresma. Respeitando as tradições e crenças que antes pareciam apenas superstições. Aprendemos da maneira mais difícil que há coisas que não podemos explicar. E que é melhor não desafiar o desconhecido. Boa noite. Meu nome é Marcos. E irei contar uma história que se passou no ano de 2009. Eu estava dormindo na madrugada tranquila de minha fazenda. Quando um som muito perturbador me acordou. O som era um choro de dor que cortava o silêncio. Eu acordei e dei um sobressalto. Meus olhos ainda se ajustavam à escuridão do quarto. Alguma coisa estava errado. O choro que eu estava ouvindo. Era do meu cachorro chamado Ringo. O choro de dor vinha de longe. Ele nunca saía da sede da fazenda durante a madrugada. E seja lá o que estava acontecendo. Não era coisa boa. Peguei meu rifle e minha lanterna que sempre ficava ao meu alcance e corri para fora. A madrugada estava muito fria. Mas eu tinha que saber o que estava acontecendo com o Ringo. Ele era mais do que um simples cão. Ele era o meu companheiro há anos. O simples pensamento de que algo poderia lhe causar dor fazia meu sangue fervir. Comecei a caminhar rapidamente pelo terreno irregular. A cada passo que eu dava, os lamentos de Ringo ficavam mais altos. Eu estava chegando perto. Ao chegar perto de um córrego, vi uma cena que fez com que eu achasse que meus olhos estavam mentindo para mim. O Ringo estava no chão, enquanto uma criatura horrível estava debruçada sobre ele. Era uma visão que saía dos pesadelos mais profundos. Aquilo só poderia ser um lobisomem. Não havia outra explicação. Era grande, musculoso. E ele estava devorando o Ringo, ainda vivo. Sem pensar duas vezes, ergui o rifle e disparei. Dei três tiros naquilo. Enquanto a coisa saiu de cima do Ringo, soltando um rugido de dor e raiva. A besta lançou seu olhar infernal sobre mim. Eu continuei a disparar. Até que finalmente, a besta decidiu fugir. Desaparecendo entre as árvores da floresta. Rapidamente eu corri até o Ringo. Meu coração estava apertado. Ele estava gravemente ferido. Seus gemidos. Seus gemidos iam diminuindo, enquanto sua vida lentamente se esvaía de seu corpo. Infelizmente, não havia salvação para ele. Ele já estava sem uma pata e com boa parte de seus órgãos totalmente estraçalhados. Eu ajoelhei-me ao seu lado. Acariciei sua cabeça, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. O Ringo me deu uma última olhada. Eu não podia deixar que ele continuasse ali agonizando. E com o coração pesado, coloquei o rifle contra sua cabeça e apertei o gatilho. O som do disparo foi o pior que já ouvi. Mas sabia que era o único modo de acabar com o sofrimento do meu amigo. Fiquei ali ao lado do corpo dele por um tempo. A perda do meu amigo queimava em meu peito. Quando me levantei, prometi a mim mesmo que vingaria a morte do meu amigo. Aquela criatura, aquele lobisomem, pagaria caro por tirar meu amigo de mim. Desde então, não houve uma noite sequer em que eu não estivesse em alerta. Com meu rifle nas minhas mãos, pronto para o reencontro. Já se faz em cerca de 15 anos que isso aconteceu. E até hoje eu busco a noite em que eu vingarei a morte de Ringo. Custe o que custar. Boa noite. Olá, me chamo Michel. Tenho 25 anos. Sigo o canal há pouco mais de um ano. Eu que irei relatar aqui. Aconteceu comigo na cidade de Biritiba, Mirim, no interior de São Paulo. Fui para o sítio passar uma semana na casa dos meus tios paternos. Junto com minha esposa e meus dois filhos. Meus filhos ainda eram bebês. Chegamos em uma terça-feira. Estava tudo correndo normalmente. Mas com o passar dos dias, percebi um comportamento estranho dos meus tios. Eles pareciam estar preocupados com alguma coisa. Mas não nos diziam com o que era. Acabei não me importando. Pensando que fosse algo que era problema deles. E que eles não queriam compartilhar conosco. Quando chegou na quinta-feira. Véspera de lua cheia. Virava e mexia. Eu encontrava meus tios cochichando pelos cantos. Aquilo me incomodou. Pois eu pensei que eles não estavam se sentindo bem. Com a presença da minha família e eu. Pois eu que tinha pedido a eles para passar uns dias por ali. Foi então que tendo isso em mente. Eu cheguei para ele e disse. Olha tio Edson. Se o senhor não estivesse sentido bem comigo e com a minha família por aqui. Pode me falar. Pois não quero ser um incômodo em sua casa. E ele logo respondeu. Não meu filho. Não é nada disso. Mas se eu te contar. Você vai pensar que eu estou louco da cabeça. Quando ele disse isso. Eu logo perguntei do que ele estava falando. E ele respondeu. Olha. Como você sabe. Amanhã é lua cheia. E isso que me preocupa. Pois existem coisas que as pessoas nunca viram. E não iriam compreender. Mas existe uma besta nesta região. E a coisa sempre vem aqui nas noites de lua cheia. E com a presença das suas crianças aqui. Acho que a coisa irá tentar entrar dentro de casa. Assim que ele me disse aquilo. Eu não duvidei. Eu jamais tinha visto uma coisa dessas. Mas nunca deixei de acreditar que tal coisa pudesse existir. E logo chegou a sexta-feira. Eu notei que meu tio havia chamado alguns vizinhos dele. Que não acreditavam naquilo também. E pensavam que ele tinha pirado da cabeça. Acendemos uma fogueira. E assamos algumas carnes e linguiças. Quando estava chegando próximo das dez da noite. Meu tio me chamou. E me deu um revólver calibre 38 na minha mão. E perguntou se eu sabia usar. Eu logo percebi que ele não estava brincando. E eu apenas respondi que sim. Assim que bateu umas onze da noite. Minha mulher e meus filhos foram dormir. E meu tio e minha tia Lúcia. Disse para que ela dormisse no quarto dele. Pois as janelas eram feitas de ferro. E a porta era muito resistente. Continuamos ali na fogueira sentados. Os amigos do meu tio logo começaram a carregar as armas. E meu tio começou a dizer. Logo, logo. Aquela besta do inferno vai chegar aqui. Passado mais algum tempo. Eu estava quase entrando para dentro de casa. Quando comecei a sentir um cheiro podre. Como se fosse um animal morto. E logo minha tia disse. Meu filho. Fique aqui dentro conosco. Pois isso vai abalar o seu psicológico. Eu já totalmente assustado. Mas querendo ver aquela coisa com meus olhos. Disse educadamente que ficaria ali com meu tio e com os vizinhos. Perguntei a minha tia o que era aquele cheiro. E ela apenas disse. A coisa está por perto. Deve estar esperando vocês se descuidarem para atacar. Estávamos em cinco homens contando comigo e com meu tio. E logo ouvimos uns barulhos no meio da mata. Onde havia alguns pés de uvas e amoras. Iluminamos com uma lanterna. E de repente vimos aquilo. Um animal sob duas patas. Como se fosse um ser humano. Com pelos negros. Cerca de 1,90 de altura. Se não mais. Meu tio tinha um casal de pitbulls. E logo eles partiram para cima da besta. E os vizinhos do meu tio e eu. Começamos a atirar na coisa. Eu acredito que acertamos ao menos sete tiros na coisa. Aquilo soltou um uivo. Que eu fiquei todo arrepiado. E foi então que meu tio disse. Ainda acham que eu estou louco? A coisa havia sumido pela mata. Mas o cheiro ainda continuava no ar. Foi então que notamos que o cheiro que vinha até nós. Havia mudado de direção. Estava vindo do lado da casa. Mais precisamente perto da janela. Onde estavam minha esposa e meus filhos. Quando corremos até lá. Vimos a coisa com as patas em cima da janela tentando abrir. E meu tio novamente disparou três tiros naquilo. Todos começaram a correr em direção à besta. Eu tremendo de medo fui indo carregando o 38. A coisa agora se embranhou na mata novamente deixando rastros de sangue. Seguimos os rastros por cerca de 30 metros. Mas decidimos voltar. Ficaríamos muito vulneráveis dentro da mata com aquela coisa. E minha mulher e meus filhos ainda estavam dentro da casa. A coisa poderíamos despistar para voltar a casa sem a nossa presença. Quando entramos, meus filhos estavam chorando e minha esposa totalmente apavorada. Por conta dos tiros e do furdunço que estava lá fora. Mas pouco tempo depois todos se acalmaram. Por volta das três e pouca da manhã. Ouvimos uns rosnados amedrontadores. Que eu nunca tinha escutado antes. Mas desta vez nenhum de nós saiu da casa. Meu tio ficou miniciosamente respeitado perante os amigos dele. Eu ainda às vezes vou até o sítio dos meus tios. Mas hoje meus filhos já são crescidinhos. E eu fiz uma promessa para meu tio. Que eu e ele ainda iremos matar aquela besta. E dar um fim no pesadelo que atormenta aquele sítio. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL Olá, meu nome é Roberto. Tenho 18 anos. O que irei relatar aqui aconteceu na fazenda de meus avós. Eu e meus pais temos o costume de ir sempre para a fazenda quando podemos. Finais de semana, férias de escola e coisas do tipo. Meu avô é o tipo daquele homem que já é uma pessoa idosa, mas que mantém a boa forma e a sanidade mental. E apesar dele ser um ótimo avô, ser o tipo daquele avô que já me levou para caçar, pescar, entre muitas outras coisas legais, meu avô esconde um grande segredo. Em uma certa área de mata em sua fazenda, ele possui uma espécie de cabana onde ninguém nunca foi a não ser ele. Somente ele tem a chave desta cabana. E a todos que frequentam a sua fazenda, ele deixa expressamente proibido que alguém vá até o local e tente entrar naquele casebre. A cabana fica a cerca de uns 3 quilômetros da casa, e como eu nunca tinha ido lá, nem eu nem sequer meu pai sabia o caminho direito. Apenas uma possível teoria de onde ela ficava. Porém, em uma certa vez, eu fui para a cidade com meu avô, em sua caminhonete. Ele iria comprar materiais de trabalho para a fazenda, dentre outras coisas. Na volta, meu avô disse que tinha que passar na cabana. E ele ficou muito pensativo, se me deixava na sede da fazenda e iria para lá sozinho. Ou se passava na cabana primeiro, já que era caminho. Naquele momento, eu já fiquei muito assustado, pois meu avô não permitia que ninguém fosse até lá. E após pensar muito naquela estrada, dentro daquela caminhonete, ele me disse que ia passar na cabana primeiro. Mas me ordenou que ficasse dentro da caminhonete e que não fosse até lá. Ele ia entrar na casa sozinho e que não demoraria. Meu avô estava tão receioso de eu estar ali com ele, que ele parou a caminhonete a cerca de uns 50 metros da cabana. Sendo que a estrada ia até exatamente na porta. Meu avô pegou um facão na caçamba da caminhonete e começou a caminhar até lá. Na época, eu estava apenas com os meus 16 anos. E não aguentando de curiosidade, resolvi sair da caminhonete e me aproximar para tentar ver alguma coisa. Mesmo estando muito assustado com a possível descoberta de meu avô. Aquilo devia ser por volta de uma 6 e meia. O sol já estava quase se pondo. Comecei a me aproximar sorrateiramente. Mas a única coisa que eu consegui ver foi meu avô andando dentro da cabana com aquele facão na mão. E entre um canto ou outro, havia grandes sacos de lixo do tamanho de uma pessoa. E eu não queria pensar. Mas vendo aquela cena, pensei até mesmo que meu avô fosse um serial killer. Após ver aquilo e ficar bem assustado, corri em direção à caminhonete. E com a graça de Deus, ele não notou que eu dei uma espiada. Passou cerca de dois ou três minutos. Meu avô trancou a porta da cabana e também retornou à caminhonete. Ainda com aquele facão na mão. Fiquei muito pensativo. O que ele foi fazer lá dentro com aquele facão. Mas não disse nada. Meu avô ligou a caminhonete e retornamos à sede da fazenda. Agora, já bem no início da noite. Eu sequer contei para o meu pai o que eu tinha visto. Meu pai respeita muito o meu avô e ficaria furioso comigo ao saber que eu o tinha desobedecido. Até hoje, ninguém sabe o que existe ali dentro. E acredito que só iremos descobrir após a morte dele. A não ser que ele conte algum segredo a todos antes que sua morte aconteça. Meu avô sempre conta de criaturas sobrenaturais que ele viu naqueles terrenos ao decorrer de sua vida. E só tenho duas opções do que possa ter dentro daquela cabana. Realmente o que eu havia pensado desde o começo. Ou até mesmo criaturas que ele aprisionou no decorrer de sua vida. E não conta a ninguém. Boa noite. Olá, meu nome é Rosane. E o que irei relatar é que aconteceu no ano de 1985. Naquele tempo, eu morava com o meu pai em uma cidade que se chama Vacária, no Rio Grande do Sul. Eu tinha um problema em morar ali, pois minha madrasta virava e mexia, abusava de mim. Meu pai, sabendo disso, que ela não gostava de mim, me mandou ir morar com os meus avós em um sítio. Eu gostava muito dos meus avós, mas o problema é que na roça a vida seria bem mais difícil para mim. Além disso, havia outro problema. Há muito tempo atrás, uma prima minha também morava com meus avós. Mas, infelizmente, ela morreu afogada em uma das represas que havia ali por perto. E eu iria ter que ficar no quarto em que essa prima minha dormia. Em uma certa noite de lua cheia, a cachorra do sítio começou a ladrar lá fora, sem nenhuma explicação. Eu acordei com aqueles latidos e, quando dei uma olhada para a porta do quarto, vi um vulto negro em forma de pessoa. Eu congelei na mesma hora, e aquilo que estava ali puxou o cobertor para o chão e fui para a porta. No desespero, eu me levantei correndo e acendi a luz, mas já não tinha mais nada ali. Agora, eu já senti um medo pavoroso de continuar morando naquele sítio. Mas, eu não tinha outra escolha a não ser continuar ali. Em uma outra noite, eu escutei alguém tentando arrombar a porta do quarto loucamente. Eu novamente corri e acendi a luz. E, como da outra vez, não tinha ninguém. Corri para o quarto dos meus avós contar o que tinha acontecido. Além de não acreditarem, ainda me xingaram por estar supostamente brincando com a memória de minha prima. E o único jeito foi voltar para a casa de meu pai, até que eu conseguisse ser independente. Boa noite. Olá, meu nome é Fabiano. Atualmente, moro na cidade de Campina Grande, no estado do Paraíba. O que vou relatar aqui, aconteceu no ano de 1988. Naquela época, éramos acostumados a ouvir histórias de assombração, lobisomem, entre outros. Já que naquele tempo, era comum nós, adolescentes, ficarmos até tarde na rua. Principalmente em uma praça do vilarejo, onde eu morava. Sempre ficávamos nessa praça, com as outras crianças. Eu e meus dois irmãos, que se chamavam Cristiano e Adriano. Por ali também, haviam bares, que ficavam abertos até tarde. E as pessoas ficavam conversando na calçada. Era um clima bastante agradável naquele tempo. Minha mãe dava alvos em uma escola municipal, à tarde e à noite. E meu pai já era aposentado. E tinha um pequeno comércio ali no local. Como o vilarejo, onde morávamos, era uma zona rural, Tínhamos o costume de juntarmos nós, os adolescentes, E sairmos à noite por aqueles matos em busca de aventura. A cada saída dessas que dávamos à noite, Cada vez andávamos mais longe. Só que tudo começou a mudar, Quando uma família de vaqueiros criadores de gado, Mudaram-se para uma grande fazenda que tinha ali perto. Depois que essa gente se mudou para aquele local, Quase todos os dias, ouvimos disparos de armas de fogo. Acho que eles treinavam tiro na fazenda. E além disso, sempre tinha o vai e vem de cavalos. Com o passar do tempo, Fomos nos acostumando com aquela rotina. E em uma noite de um fim de semana, Marcamos uma aventura noturna. Iriamos passar pela fazenda dos Cigantes, Para nadar um pouco na velha lagoa, Que portava a propriedade. Naquela noite, nos reunimos. Éramos oito pessoas. Eu, meus dois irmãos, Um primo chamado Ailton, E mais quatro vizinhos. O meu primo, o Ailton, Sempre carregava uma lanterna, E ia na frente, iluminando o caminho. O restante, Iam carregando alguns canivetes, Outros com algumas mochilas, Carregando outros tipos de utensílios. Sempre quando saímos nessas aventuras, Nunca tínhamos visto algo, Que nos assustasse. Só que quem procura, Uma hora acaba encontrando. Como aconteceu dessa vez. Estávamos andando bem quietos, Para evitar chamar a atenção. Chegamos na lagoa que queríamos, E nadamos bastante, Mesmo estando no escuro. Ainda fomos no pomar da fazenda, E colhemos algumas frutas. Depois de ficar bastante tempo lá, Começamos a tomar o caminho de volta. Na volta já estávamos andando, Mais descontraídos. Conversando, Quem tinha mais fôlego, Enquanto nadávamos naquela lagoa. Coisas desse tipo. De repente, Um dos meus vizinhos, Que estava mais na frente, Para e diz, Gente, O que é aquilo ali? No mesmo momento, Todos se juntaram, E ficaram em estado de alerta. Ele havia iluminado, Uma poça de sangue. E todos nós, Ficamos apavorados com aquilo. A medida que íamos andando, E iluminando mais com a materna, Mais marcas de sangue, Iam aparecendo. Começamos a andar muito rápido. De repente, Vimos uma coisa, Que nos deixou com mais medo ainda. Era uma siriema, E ela estava morta. Podíamos notar, Que estava faltando, Alguma parte do seu corpo. Como se alguma coisa, Tivesse dado uma mordida. O pânico, Tomou conta da gente, Rapidamente. E saímos correndo dali. Corremos tão desesperadamente, Que nos perdemos uns dos outros. Quando cheguei na estrada, Havia me perdido dos meus irmãos. Só estava eu, O Ailton, E um dos nossos vizinhos. Eu não podia chegar em casa, Sem os meus irmãos. Um filme passava pela minha cabeça, E eu só queria sair daquele pesadelo. Eu, O Ailton, E o nosso vizinho, Resolvemos esperar ali, Para ver se eles tinham ficado para trás, E apareceriam ali. Esperamos cerca de uns 5 minutos, E nada deles chegarem. Eu não sabia o que fazer. E se eu fosse embora, E eles não estivessem lá? Como eu ia voltar para casa, Sem eles. Falei com o Ailton, E o meu vizinho, Para a gente voltar, E tentar encontrá-los. Eles podiam estar escondidos, Em alguma moita. O Ailton, E meu vizinho, Não queriam ir. Eles estavam morrendo de medo. Eu falei, Que tínhamos que voltar. O Ailton disse, Que se eu fosse voltar, Ele voltaria comigo, Então. O meu vizinho, Todo apavorado, Disse, Cara, Foi mal, Mas eu não vou. E começou a correr, E disparado, Naquela escuridão. Rumo ao nosso vilarejo. A nossa sorte, É que o Ailton, Estava com a lanterra. E começamos a voltar. À medida que íamos andando, Ficava uma coisa tenebrosa. Só eu e o Ailton, Ali naquele ambiente, Onde tínhamos acabado de ver, Um animal morto, Estraçalhado. Rapidamente, Chegamos ao local, Onde estava aquela seriemma morta. E para nossa surpresa, Ela não estava mais ali. Alguém tinha levado. Estava somente a marca de sangue no chão, Onde ela estava. Começamos a ficar ainda mais, Super assustados. Nesse momento, O Ailton não aguentou mais, E falou, Cara, Vamos embora. Se eles não estiverem lá, A gente chama nossos pais. Nessa hora, Eu concordei. Mesmo porque, Já tínhamos chegado no local, Onde tínhamos nos dispersado, E não havia mais onde procurar. Rapidamente, Nos viramos, E começamos a voltar. Mas no momento, Que nos viramos, E começamos a andar, Escutamos um barulho, No meio do mato, A uns 5 metros da gente. Sem eu falar nada, O Ailton apontou a lanterra. Não podíamos acreditar. Era uma besta enorme, De pé, E estava com aquela seriema na mão. Naquele momento, Eu não sabia, Se ficava mais assustado, Ou se dava graças a Deus, Por não ser um de meus irmãos, Que aquele animal, Estava segurando. A besta olhou para nós, E deu um forte grumindo. O Ailton desesperado, Tacou a lanterna em cima dela, E começou a correr. Eu comecei a correr atrás. Rapidamente, Entramos na estrada, E começamos a correr fortemente, Em direção ao vilareio. Graças a Deus, Aparentemente, Aquela criatura, Não estava nos seguindo. Depois de correr muito, Chegamos na praça, Onde costumávamos nos reunir. Meus irmãos, Estavam lá, Junto com os outros. Inclusive, Com o vizinho, Que nos deixou, E saiu correndo. Mas pelo menos, Meu vizinho, Havia contado para meus irmãos, Que estávamos bem, E que estávamos nos procurando. Eles presumiram, Que logo iríamos desistir, De procurá-los, E voltar para casa. Contamos a eles, O que tínhamos visto. Eles sempre duvidaram de nós, Pois virava e mexia, Fazíamos algum tipo de brincadeira. Mas nosso desespero, Estava tão estampado na cara, Que rapidamente acreditaram em nós. Depois de um tempo, Fomos para casa. Eu sempre conto, Essa história para outras pessoas, Desde que ela aconteceu. Alguns acreditam, Outros não. Mas eu tenho certeza, Naquela noite, Eu vi um lobisomem. Boa noite. Música Obrigado.